29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala rapaziada, Balcão GFM001 iniciando mais um vídeo para o canal, rapaziada voltei, hoje já começou a trabalhar, hoje é dia 11 do 1, voltei da praia de férias aí, tem altos vídeos para sair ainda das férias aí, vou gravar um vídeo para vocês aqui na Babi e no Honda Civic, nossa ação já sai agora dia 15 do 1, vou atravessar esse vídeo na frente, vamos ver se o PH Vídeos que é o nosso amigo enrolado, solta para nós aí, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da Babi, que pode ser sua por apenas 40 reais ou 3 números por 100 na promoção, e o sorteio é pela Loteria Federal e eu vou entregar em qualquer lugar do Brasil, e você pode ser um ganhador, galerinha do canal. Então galera, estamos aí, o dia inteiro nem desentrega, hoje chovendo, não tem como o carro estar limpo, vou mostrar para vocês um pouco dela aí. Caminhãozinho todo no LED, farol, máscara negra, tirei o emblema aqui igual o tiro dos outros caminhões, né? Bauzinho, câmera fria funcionando, caminhãozinho nosso deu de 2012, interior todo forrado no couro, Lá no nosso amigo Dedé, o ponto de apoio de FM 006, né, Uberlândia. Sonzeira. Sonzeira está aqui. Ó, saiu no canal. Pneusama zero. Aí ó. Molejo todo reforçado, tem 15 molas esse carro. O chassi é preto PU. Lameirão TR, Bocão. Lanterninhas para Deluxe. Sobrevivência do tempo, síndrome aí, ó. É, ué. Minha plaquinha fica. É, tem uns trens ali que é meu. É, tem uns trens ali que é do Simples aí que vai tirar. Plaquinha do Simples. Não, não, isso aqui você não vende. Eu sei, isso aí vem aí. Muito palácio. Tô muito trabalhoso. Falei, deixa no carro, ele não. Isso aí é meu, tem sentimento. Tem um monte. Tá carrado, como é que eu vou aí? Como é que eu vou lá? Que Deusinho, 15 molinhas de novo. Tanquezinho de alumínio, mandei fazer pro próprio pescar. É alumínio não, isso aí é inox. Isso aí é de inox? Pra não tá pulindo. Não, onde que foi feito? Lá no tanque paralelo. Tanque paralelo, aí sim, lembrou. Aí, todo polido. Frente, traseira do baú no preto PU e aqui eu pintei de branco. Descarga direta. Como eu falei, galera, tá sujo. Funciona, nem gela, né, Simples? Quer comigo? Gelando, meu velho. Paga aí, Simples. Carrada, massinha. É, velho. Estão prontos. Sonzeira aqui atrás do banco. Você liga. Aqui, ó. Vou mostrar. Isso aqui, quando tu abre o motor, tem como tirar aqui, ó. Aí sim. Eu trabei, mas você já entendeu, já. Então tá entendido. Pronto pra ser seu, galerinha. E vamos entregar em qualquer lugar do Brasil Por apenas 40 reais Ou três números na promoção por 100 reais Pensa numa joinha top Por último, agora Eu revisei o alternador dela E troquei a bomba d'água Caminhãozinho não costuma dar problema, não É top É nosso Deus de 2012 esse caminhão Mas é Normal de caminhão Quem sabe, quem tem sabe, né? Foi revisado trabalhando Que o Síndrome não para de escutar um som Quem segue ele no Instagram sabe Que a lereia do som é forte Ei, Síndrome Dá uma volta aí pra nós filmar ela Quantas fotos você tem? Ele quer trocar o telefone, gente Que ele encheu o telefone dele Então tem que passar Isso aqui é pra guardar de memória Recordação, senhor Aí sim, meu velho Aqui, ó Ah, deixa eu ver Ó Dou valor Será que gosta? Dá o rolézinho então pra nós ver E ele vem de ponta, viu galera No vídeo não apresenta tanto Mas a frente do bichinho é soncada E aí o fundo alto Chiro no pai dele, patinete Vai pra você ver Ali, aqui, ali Ferrinho Tá tudo ralado Deve ficar pegando o bico no chão Aí, tem barra limpa Brinca no barra limpa aí pra nós ver Aí, ó Vai com barra limpa, hein galera Aí Se liga Se liga Eita, carro doido Pensa na bitoquinha top, galera Não é porque é minha não Mas quem sabe o amor que eu tenho pro caminhão Isso aí vem de berço É um trem viciante Nós faz porque nós gosta Olha lá Foi embora o cara, meu Pensei que ele ia só fazer o balão Vai dar um rolezinho a mais Vê que tá despedindo Mas a galera aí que não gostar de caminhão, galera Ou não querer um caminhãozinho Olha lá, ele tá brincando Ah, certo? Deixa eu mostrar pra vocês Barra limpa lá Galera que não gostar de caminhão aí Tem a opção de tá pegando Honda Civic Roda Zaro 20 Da Land Rover Suspensão A0 Que eu coloquei agora Quando eu comprei ele Não tinha Suspensão A É LED nos farol Tudo Bateria 0 O dia que eu fui comprar ele lá E eu pifo a bateria O cara colocou pra mim A bateria 0 Tem mais ou menos 8 mil reais de som Bancos de couro DVD E o carro é legalizado Pronto pra dar o rolezinho Caso gata, meu velho Pronto, ponto O carro é top Tá buzinando lá na frente Aí a galera Que Hora que o ganhador ganhar Eu vou tá ligando pra ele E vou perguntar Se ele vai querer Ou o caminhãozinho Ou o Honda Civic E no próximo final de semana A gente vai estar entregando Em qualquer lugar do Brasil Lá em Venheira ali Brincando com o Barralim Isso aí então garotada Vai rapaziada Pra finalizar Vou gravar o Civic aqui Tô até com Calois Ligado Galera O Civic tem Bancos de couro LED no teto Coloquei DVD Suspensão Suspensão Falei Falei Bem louco Bem louco Olha pra vocês Vê o tanto Que engoliu a roda Olha aí Olha isso aí Galera Eu acho massa demais Isso aqui é pra quem curte Eita trem massa Eu acho massa demais Então é isso aí Galera Lembrando aí Que só ganha Quem joga E eu quero desejar Boa sorte A todo mundo que jogar Vamos deixar o link Aqui na descrição Do vídeo E lembrando galera Que eu vou levar Pra vocês pessoalmente Em qualquer lugar do Brasil Sábado Se eu ligar Pra um de vocês Aqui inscritos do canal Sábado Por volta de Oito e poucos da noite Vou ligar Pra algum de vocês Talvez seja Aqui do canal Perguntar de onde Que é A gente vai estar levando Vou desejar boa sorte De novo A todo mundo Agradecer a todo mundo Que tenha visto o vídeo Até o final Deixe seu like Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Galera Tamo junto aí Boa sorte Mais uma vez Que esse carro aqui Seja de algum de vocês Que é meu fã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto